Metade do que eu digo faz sentido Metade eu digo pra te impressionar E todo o tempo que eu preciso É o tempo que você puder me dar A noite inteira ou até seu cigarro apagar Metade do que eu penso é tão confuso Às vezes é difícil me expressar Você me traz o foco que eu preciso Transforma com o seu o meu olhar Tudo diferente no mesmo lugar Lá fora o planeta respira A lua em torno da terra gira E aqui o tempo para um segundo Pra ver você entrar no meu mundo Metade do que eu sinto é absurdo Quando quero te contar eu fico mudo Mudo ouvindo a música tocando em mim E no piano eu tento traduzir O que eu preciso tanto te fazer ouvir Lá fora o planeta respira A lua em torno da terra gira O tempo até parece mentira E passa lento até você chegar Eu deixo as portas abertas Que é pra você entrar Deixo as portas abertas E o sol sobre você Eu quero a luz natural Pra te fotografar Te traduzir numa imagem Que possa revelar Meu amor Lá fora o planeta respira A lua em torno da terra gira O tempo até parece mentira E passa lento até você chegar Lá fora o planeta respira A lua em torno da terra gira O tempo até parece mentira E passa lento até você chegar E passa lento até você chegar Lá fora o planeta respira A lua em torno da terra gira A lua em torno da terra gira O tempo até parece mentira E passa lento até você chegar A lua em torno da terra gira A lua em torno da terra gira